9 horas e 34 minutos, por aqui você ligadinho comigo, pela 104,9 FM Você ligando e participando, vamos ver quem está na linha? Alô! Oi! Oi! Alô! Boa noite! Alô! Alô! Oi! Quem está na linha? Sai que o trem vem! Muito bem! Você ligando e participando, aqui comigo, a 9 horas e 35 minutos É, você pode estar participando, 383 87506 Por aqui, vamos mandar um grande abraço para todos acompanhando aqui, ao vivo, essa transmissão aqui, pelo Facebook Alô, Nara Correia! Boa noite! Paloma Silva! Boa noite! Zete Batista! Grande abraço para o Júnior Olegir Souza Está falando aqui, é óbvio? Manda um abraço para mim? Manda sim! Para a esposa que está aqui acompanhando nós A esposa do Júnior, Olegir Souza! Um grande abraço para Zete! Também o Raimundo Francisco! A participação ao vivo! Vamos ver quem está na linha? Vamos lá então! Participando com o comandante! Alô! Oi! Alô! Muito bem! Vamos mandar um abraço para a Turek, participando na live, ao vivasso conosco! Muito bem! Vai ligando e participando! Alô! Opa! Quem está falando? Ô, Kélcio! Tudo bem? Tudo bem, Turek! Beleza, Kélcio! Está caindo a ligação! Por que está caindo a ligação, Kélcio? Porque está caindo a rede no canal! Muito bem! Desce a rede, a sintonia, né Kélcio? É! Muito bem! Ó, Kélcio! Me conta uma coisa! Está cantando muito, Kélcio? Claro! Canta um pedacinho para nós aí! Vai lá! Sofrido demais, Kélcio! Muito bem! Sofrido demais, com Kélcio sertanejo! Ó, Kélcio! Opa! Canta um pedacinho para nós, dos olhos verdes, Kélcio! Opa! É isso aí! Kélcio sertanejo! Ó, Kélcio! Oi! Canta outra música bonita para nós aí, Kélcio! A música? Isso! Isso! Então, você quer? Eu fiz isso tudo! Eu fiz isso tudo! Meu amor! Muito bem! Que sucesso total, hein, Kélcio? Kélcio! Hoje eu estou pobre, mas amanhã posso estar rico! Vai lá, Kélcio! É isso aí, Kélcio sertanejo! Sucesso total em Campo Belo e toda a região! Ô, Kélcio! Ô, Kélcio! Canta aquela bonita, lá, o pastelzinho da Bastiana! Vai lá, Kélcio! Oi, Kélcio! Oi, Kélcio sertanejo! É o meu pastelzinho! É isso aí, Kélcio sertanejo! É isso aí, sucesso total com Kélcio sertanejo aqui na 104! Ô, Kélcio! Vai mandar um abraço especial pra quem, Kélcio? Ô, meu esposo, meu querido, Kélcio, meu filho, meu filho, meu sogro, Pedro Redouro e sim! Muito bem! Minha sogra, Félio e meu irmão que vai mundo e pai, meu cumpade, Maria e cumpade Jacó que estão ouvindo você! Ô, cumpade Jacó! Grande cumpade Jacó! Ô, Kélcio! Oi? Lembrando que você, em breve, vai estar lançando um CD de sucesso, né, Kélcio? Pode ser, eu souberto! Você já tem quantas músicas de sua autoria, Kélcio? Ué, tem seis! Muito bem! E pra lançar o CD, precisa de quantas músicas, Kélcio? Bom, eu tenho seteiro não, mas eu tenho duas, duas, dez... Ah, duas, dez, já dá pra fazer o lançamento, né, Kélcio? Dá! E seu sogro toca também a sanfona, Kélcio? Muito bem! Qualquer dia ele vai estar aqui conosco, ao vivo, tocando e dibuindo a sanfoninha, né, Kélcio? É! Sanfona também você toca, Kélcio? Não, eu sou o violão, não! É só o violão, né? É o violão! Muito bem! Eu já aprendo! E o teclado? Toca teclado também, Kélcio? Não, teclado não! E qual o outro instrumento que você admira, que você gosta muito, Kélcio? Além do violão? Eu gosto muito do violão e sanfona! E sanfona! Muito bem, Kélcio! Ó, Kélcio, você está agora na boa vista ou está aqui em Cambello? Estou aqui em Cambello! Muito bem! Um abração a todos! Você está ouvindo o programa desde as sete horas, Kélcio? Estou, eu estou com certeza! Muito bem! Parabéns, então, Kélcio, pelo grande sucesso! Eu espero sempre a sua participação aqui! E qual a música que você vai querer ouvir, Kélcio? Qual a música bonita que você vai querer ouvir aqui conosco? Eu acho que é a música que eu vou falar dos olhos verdes aí! Opa! Vamos marcar aqui, ó! Menina dos olhos verdes? É! Muito bem, Kélcio! Eu marquei aqui para nós estar tocando! Eu acho que eu vou falar dos olhos verdes aí, sem você! E a do Rick Renner? Vamos marcar aqui, ó! Rick e Renner! Sem você! Muito bem! Seu dia hoje foi corrido, foi tranquilo ou foi calmo, Kélcio? Foi tranquilo! Foi tranquilo, né, Kélcio? Amanhã você pega cedinho na roça, né, Kélcio? Sim! Muito bem! Grande trabalhador, Kélcio! Que além de cantor, compositor, tocador de instrumento, é um grande trabalhador! Trabalha muito, né, Kélcio? É! Muito bem! E que dia que você vai estar aqui ao vivo conosco aqui na 104, Kélcio? Ué! Existe uma coisa direitinha! Vamos estar agendando, né, Kélcio? Muito bem! Parabéns, então! Obrigado, amigo Kélcio, sertanejo! Até a próxima, amigo! Obrigado, Kélcio! Opa! Fique com Deus, amigo! Tchau! Tchau! Muito bem! Está aí você ligando e participando. É o programa Domingo Show comigo! É o Bio Júnior, o comandante do seu rádio! Alegria com a comunicação Domingo Show com o Léo Júnior! Vamos lá, vamos continuar no programa por aqui, nove horas e quarenta e três minutos! Vamos mandar um abração para o pessoal que está nos acompanhando aqui! Obrigado, pessoal, pela essa grande audiência! Muita gente aqui participando! Vamos lá, então! Alô, Raimundo Francisco Carvalho! Abração para o Alexandre Oliveira! Alô, Júnior Olegre Souza! Euri Herculano! Tiago Oliveira acompanhando também aqui ao vivo! Um abração aqui também, acompanhando ao vivo! A Elvira Rosa de Souza! Grande abraço, Elvira! A Popular Finha! Alô, Israel Silva! Ao envelope! Oi, Paloma! Paloma Silva acompanhando aqui! O Júnior Silvestre! Alô, Tiãozinho! Sebastião Gonçalves! Floriano! O Sebastião aqui que tem um vídeo interessante que está na internet, está bombando! É a Corrida do Inseto! Ele coloca o bichinho para correr assim, o bichinho vai correndo em volta da lata e ele chega no mesmo lugar! Vai dando volta! É isso aí, amigo! Alô, abração todo especial para a Rosiane Vilela Santos, acompanhando aqui conosco! Vamos mandar mais abraço aqui, participação, de o Anderson Diego! A Paloma Silva falando oi! Alô, Rogério Silva! Júnior Silvestre! Ana Paula! Matias Arcanjos! José Carlos! Júnior Silvestre! A Paloma Silva falando assim, ó! Oi, comandante! Aqui é a Paloma do bairro São Benedito! Alô, Paloma! Grande abraço para você e toda a sua família! Então vamos fazer o seguinte! Vamos trazer aqui a música de sucesso do Sérgio Reis para o amigo José de Oliveira! E daqui a pouquinho tem o Dança Comandantezinho! Tem também! Vão estar trazendo as notícias, as informações também! O esporte! Então vai lá, Sérgio Reis! Panela velha é que faz comida boa! Vai lá! Daqui a pouquinho mais alô, hein? Pela live! E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto